Olá, irmãos da Igreja Presbiteriana de Santo André, Parque das Nações. Que privilégio é estar aqui em Tirana, na Albânia, mas poder falar com vocês nesse momento de culto a Deus, de separar esse momento para buscarmos a face do Senhor, orarmos a Deus. E é um privilégio poder servir os irmãos, mesmo estando aqui distante, na realidade do campo missionário, mas poder, junto, tratarmos das questões do nosso Deus. E eu creio que é oportuno, nessa noite, em primeiro lugar, externar a minha gratidão, a gratidão da minha família, minha, da Sara, da Isabelle, do Luca, e dizer o quão abençoado nós somos pelo cuidado que os irmãos têm exercido para conosco. Quero agradecer o conselho da Igreja, quero agradecer o pastor, obrigado pelo cuidado, obrigado pelo carinho com a nossa família, e obrigado pela oportunidade de poder falar com a Igreja, de falar com os irmãos, e poder agradecer e tratar um pouco sobre o que Deus tem feito no campo missionário. Quão rico é poder ser abençoado vendo tudo o que Deus tem feito através da sua Igreja. Na última vez que estivemos aí em Santo André, eu me lembro de falar com vocês que nós somos somente a ponta da lança, né? Vocês como Igreja nos enviam, vocês como Igreja oram por nós, suprem as nossas necessidades espirituais, suprem a nossa necessidade material, demonstram todo o carinho e cuidado para com a nossa família, e nós aqui nos sentimos, então, confortados, consolados, abraçados pela Igreja, e nos sentimos parte dessa Igreja, dessa Igreja que comissiona, dessa Igreja que envia, dessa Igreja que participa do que Deus tem feito, né? Através da sua Igreja, trazendo para si os seus. Deus, e é isso que nós temos visto aqui na realidade da Albânia. Quando nós passamos aí em Santo André, eu me lembro de falar com vocês, nós estávamos saindo para a Albânia, no primeiro ano de campo missionário, para um campo intermediário. Nós iríamos parar aqui na Albânia somente para aprendermos o idioma e seguirmos para o Kosovo, e assim fizemos. Fizemos um ano de Albânia, depois dois anos de Kosovo, e a prova é Deus, então, após dois anos e meio de Kosovo, nos tirar de lá com mão poderosa. Através das negativas do visto, Deus, então, cumpriu o seu querer. Nós retornamos ao Brasil, época de pandemia, não conseguimos estar com os irmãos e com muitas outras igrejas, somente via digital, e a prova é Deus, então, que a nossa realidade missionária fosse redirecionada para a Albânia. E, vindo aqui para a Albânia, Deus, então, nos deu a oportunidade de trabalharmos junto com outra família missionária, família Nunes, que já está aqui há mais de quase 20 anos, mais de 17 anos, certamente, e eles estão trabalhando na plantação de uma igreja no bairro do Daete, no bairro do Fresco, aqui, na região do Daete, e nós vamos trabalhar com eles na plantação dessa igreja. A ideia é que nós sejamos, ali, a parte pastoral e que nós possamos colaborar com a plantação da igreja, com o discipulado, com a evangelização, trabalhando na formação de uma liderança local para que essa igreja seja estabelecida pelo Senhor, uma base para que outras igrejas sejam abertas aqui na realidade albanesa. Então, isso é um pouco do resumo do que nós temos visto. Temos tido a oportunidade de servir esse povo em diversas frentes de trabalho, desde os socorros emergenciais em situações de catástrofe ou situações de calamidade ou necessidades pessoais, familiares, emocionais. E Deus tem nos dado a oportunidade de caminhar com esse povo e de podermos aprender com eles como servir a Deus de uma forma mais clara, de uma forma mais que agrade ao coração do nosso Deus e poder ensiná-los e instruí-los nas riquezas do Evangelho. E juntos podemos trilhar esse caminho do discipulado cristão, desde o básico até um discipulado mais avançado, mais específico para aqueles que Deus chamou para exercer o cuidado para com a sua igreja, para com as ovelhas do Senhor. Eu quero com vocês, nesta noite, sei que é uma noite de oração, eu quero fazer uma reflexão a partir da realidade missionária, das Escrituras Sagradas e pensando essa realidade do que Deus fez no primeiro século da Igreja Cristã e trazendo isso para nós como Igreja do Deus Vivo na realidade europeia, para nós e para vocês na realidade brasileira. O que Deus faz e o que Deus fez e como Deus usa a sua igreja na atuação para os diversos campos onde o Senhor possa nos enviar e nos colocar ali. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Nós vamos ler ali o versículo de número 6 e nós vamos até o versículo de número 10. O versículo de número 6, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 6, diz assim, e percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Míscia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Míscia, desceram a Troete. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé. ele rogava, dizendo, Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, cuidando que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Veja, irmãos, nós estamos tratando das Escrituras Sagradas. E por que é importante que toda ação missionária ela não seja fruto de devaneios da mente humana, mas que ela seja centrada nas Escrituras? Porque é importante que como Igreja nós tenhamos os nossos olhos voltados para as Escrituras e a partir da realidade bíblica, da vontade de Deus revelada na sua palavra, da forma como Deus estabelece que a missão deve ser feita, nós como Igreja possamos tomar as nossas ações em submissão a essa ordem de Deus, tentando buscar de forma mais clara a compreensão do texto bíblico para que a nossa ação na proclamação do Evangelho possa ser efetiva e alcançar os propósitos para os quais Deus nos chamou como Igreja. Então, quando eu olho para esse texto, esse texto está no contexto de viagem missionária, nós estamos falando aqui do apóstolo Paulo, nós estamos falando dos seus companheiros de viagem, nós estamos falando de uma segunda passagem missionária, uma primeira viagem de supervisão aos campos por onde a Igreja já tinha passado, por onde o apóstolo Paulo já havia passado, e essa é uma segunda viagem de passar pelos mesmos lugares e de alcançar novos campos. Veja, é uma passagem para dar supervisão, para dar resposta àquelas igrejas, para os orientar conforme as decisões tomadas pela Igreja enquanto o corpo de Cristo, mas agora também há uma preocupação de buscar estender esse avanço missionário, pregar o Evangelho aonde ele não havia chegado. E essa preocupação, então, está nesse texto bíblico. A Igreja avançando para além dos lugares aos quais ela já alcançou. E o versículo de Número 6, ele é muito claro para nós, ao dizer que há um impedimento do Espírito Santo para que esse avanço para um local onde Deus não havia determinado naquele momento fosse feito. veja, o Espírito Santo não estava impedindo o avanço da Igreja. O Espírito Santo estava movendo o avanço da Igreja. O Senhor não estava impedindo a pregação do Evangelho. O Senhor estava direcionando debaixo dos seus propósitos eternos para que o Evangelho não fosse para o lugar dos planejamentos que nós possamos fazer e realizar, nem para debaixo dos planos e orientações que o apóstolo Paulo tinha. mas Deus então intervém no decurso dessa viagem e Deus então vai os direcionar para uma nova realidade. Nesse momento, a decisão seria expandir o Evangelho para que ele penetrasse em regiões mais dentro da Ásia e que toda aquela região da Turquia que já havia sido atingida pelo Evangelho fosse base para que novas regiões ali na Ásia pudessem ser alcançadas pelo Evangelho. Aprove a Deus impedir que isso fosse feito. Aprove a Deus a intervir na viagem missionária e mostrar qual era o seu propósito. Veja, irmãos, nós não podemos nos frustrar quando realizamos a missão que Deus destinou à sua igreja quando Ele, que é o Senhor de todas as coisas, impede o nosso agir humano. Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o nosso Deus e o que realizamos em missão é proclamar a mensagem da redenção em Cristo Jesus, da salvação pelo Cordeiro de Deus. Ele é o Senhor de toda a missão. A razão da missão está nele e Ele é Senhor para dizer sim e não. Ele é Senhor para permitir e não permitir. Ele é Senhor para ordenar que os planos e propósitos que apresentamos para realizar de uma missão seja concretizado, Ele pode mudar os nossos planos para estabelecer os planos soberanos dEle. Eu estou falando aqui com vocês da Albânia. A Albânia é o ilírico bíblico. Nós estamos falando de uma terra que foi alcançada ainda no primeiro século da igreja cristã. E ela só foi alcançada por causa dessa mensagem. Aprove a Deus fechar as portas da Ásia nesse momento e abrir a porta da Europa. Aprove a Deus nesse momento fechar as portas da Ásia para esta realidade não que Deus não havia propósitos para que o Evangelho penetrasse no continente asiático mas nesse momento nessa realidade através do apóstolo Paulo Deus já havia outros propósitos. Eu me lembro do que aconteceu conosco recentemente nós estávamos indo para o Kosovo pegamos o avião do Brasil para retornarmos ao Kosovo e chegando na Suíça Deus fecha as portas. Na Suíça foi nos comunicado que nós não poderíamos seguir para lá. O que está acontecendo é que Deus nos trouxe de forma direta para a Albânia. Nós viríamos para a Albânia de uma outra forma mas a prova é Deus nos trazer da forma dele. O que Deus faz com o apóstolo Paulo o que Deus está fazendo com essa comitiva missionária é mostrar que ele é Senhor sobre todas as coisas. Vocês estão como agentes de missão na igreja local submissos ao Espírito do Senhor Jesus. O que vocês estão fazendo como igreja local no agir missionário é em submissão à ordem de Deus para o realizar da sua igreja. Nós devemos entender que a missão caminha em submissão. Isso é extremamente importante porque a missão nasce missão nasce porque Deus capacita a sua igreja para a missão. Missão nasce porque Deus dá o conteúdo da missão. Porque Deus dá o caminho da missão. Porque Deus provê para a missão. Porque Deus levanta uma igreja e dentro dessa igreja separa-se pastores líderes dessa igreja para enviar aos campos missionários. Porque Deus no plantio das igrejas levanta a liderança para que essas igrejas sejam sólidas. e esses pastores que passam plantando as igrejas vão escrever cartas e orientar a igreja acerca do caminhar cristão e dos desafios internos e externos que se apresentam à igreja. A missão não é dependente de mim e dos meus planos. A missão não é dependente de qualquer missionário e dos planos desse missionário. A missão ela sempre caminha na dependência do Espírito. O Espírito é o provedor da missão até porque o Espírito é quem aponta para aqueles que vão ouvir o Evangelho aponta para a suficiência de Cristo. Aponta para a exclusividade de Cristo. Aponta para que esse coração antes em trevas possa olhar para Cristo abandonar densas trevas porque o Senhor o chama e envolvido com laços de amor do nosso Deus essa pessoa renuncia ao mundo a uma organização mental indisposta a qualquer verdade de Deus porque está alienada às verdades de Deus e não pode se sujeitar a Deus de forma voluntária Deus o liberta com mão poderosa e traz aquele que antes estava escravizado para conhecer a liberdade em Cristo Jesus e o serviço em Cristo Jesus. Assim aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo entendia muito bem o que era Deus intervir na história de um homem. Eu e você entendemos isso também, né? Deus interviu na nossa história Deus mudou os nossos planos provavelmente ele não te pediu permissão para isso, né? Ele interviu porque ele quis e porque ele é senhor da obra e ele interviu para realizar os planos dele e não os seus para mostrar que os planos dele são efetivos e concretos e não são frustrados e os nossos planos podem ser mudados frustrados redirecionados quando estamos trabalhando na missão nós precisamos entender isso nós precisamos entender que algumas das nossas organizações alguns dos nossos planejamentos ainda que por mais desejosos e com excelentes propósitos que ele possa apresentar eles não serão concretizados porque há planos do senhor mais elevados e que ele irá realizar mostrando que ele é o senhor da missão eu quero que você olhe também para o versículo de número 10 e pense comigo acerca do que Deus faz no coração desses homens que logo após no versículo de número 8 ter uma visão de um varão macedônio dizendo atravessa a macedônia e nos ajuda e ajuda-nos passa a macedônia e ajuda-nos eles chegam à conclusão e a conclusão é que Deus os havia chamado para anunciar o evangelho a ideia é Deus nos impediu de ir para um lugar Deus está nos direcionando para outro lugar presta atenção aqui irmão questões geográficas são circunstanciais na realidade missionária há muitos que são apegados a questões geográficas não é verdade eu só sirvo a Deus nesse lugar nesse povo desse meio mas as questões geográficas elas são redirecionadas modificadas transformadas há missionários que podem ir somente para um lugar e lá morrer e lá consolidar um trabalho e trabalhar exclusivamente com o povo mas isso é circunstancial há missionários que passam por 10 campos 8 campos 7 campos há missionários como o apóstolo Paulo que fazem viagens para estabelecimento de igrejas fortalecimento de igrejas sem nenhum padrão fixo de estabelecer sem um lugar mas tentando edificar igrejas em alguns lugares questões geográficas são circunstanciais o que não é circunstancial e o qual nós não podemos tirar os nossos olhos é que Deus é a fonte e ele é a suficiência para a missão eu me lembro que alguns anos atrás um pastor americano subindo em um dos eventos direcionados para tratar sobre a realidade missionária e ele disse que a missão ela é feita primeiramente para se tratar da pregação do evangelho eu queria que você pensasse isso porque isso está dentro do texto que nós estamos tratando fazer missão realizar missão tem o propósito de anunciar as boas novas missão pode se ocupar de outras coisas como forma secundária mas a tarefa da missão não é ter uma paixão por um determinado local não é se apaixonar pelo excêntrico não é colocar no centro da missão aquilo que é periférico mas é tratar no centro da missão daquilo que é realmente um núcleo da missão e o núcleo da missão é a proclamação da glória de Deus existe um rei soberano que reina sobre todas as coisas que governa sobre céus e terra e ele é que deve ser o provedor da missão aquele que direciona os campos aquele que provê todos os recursos para os campos afinal de contas a missão é uma ordem de Deus para a sua igreja e a igreja realiza essa missão em submissão a esse Deus a missão então ela tem essa tripliciação a missão ela é ela é o desprendimento da igreja em separar vocacionados de dentro dela para ir aos campos a missão ela é ir a povos que ainda não ouviram o evangelho no propósito de proclamar o evangelho de mostrar a suficiência das escrituras em apontar para Cristo Jesus e mostrar a exclusividade desse Cristo para a salvação do homem para mostrar como Deus em sua divina graça e provisão ordena com que a sua igreja possa sair da sua comodidade local cruzar fronteiras e oceanos para proclamar em ambientes de hostilidade em ambientes que estão completamente fechados para o evangelho que ele é o senhor sobre todas as coisas a igreja não é uma igreja que se safa a igreja não é a igreja do conforto a igreja não é a igreja que procura os melhores lugares também ela não é uma igreja que procura em si o martírio mas ela é uma igreja disposta a servir o seu senhor ainda que isso lhe custe a sua própria vida é engraçado quando nós pensamos Deus está redirecionando uma tarefa missionária para a realidade europeia não é isso? o apóstolo Paulo vai chegar ali depois de algumas cidades menores ele chega em Tessalônica núcleo intelectual filosófico da Macedônia do norte da Macedônia do sul desculpa Macedônia grega e ao chegar ali a tarefa não é tão fácil assim pregar o evangelho nunca será fácil hostilidades e perseguições acontecem na Macedônia o apóstolo Paulo tem que sair dali cercado pelos irmãos cuidados pelos irmãos e ele vai a um vilarejo próximo a Bereia e ele chega a região ali para também proclamar o evangelho e os homens de Tessalônica não o deixam em paz vão até lá para percebi-lo veja missão redirecionada por Deus missão para cumprir os propósitos de Deus não significa ausência de problemas toda vez que você recebeu uma carta missionária toda vez que a sua igreja recebeu um relato missionário das realidades do campo regozije-se com aquilo regozije-se por aquilo que Deus tem feito se alegre por tudo aquilo que Deus tem realizado nos campos nós podemos alcançar poucos frutos muitos frutos nós podemos passar por dificuldades pessoais dificuldades externas dificuldades internas tudo isso é circunstancial da missão mas uma coisa não pode deixar de existir nunca naquele que está nos campos sendo um representante da igreja enviadora para proclamar as grandezas de Deus em uma terra estranha é de que ele está ali a serviço do senhor e que o senhor é quem cuida da sua obra e Deus nunca deixa faltar esse cuidado na sua obra eu queria pontuar algumas coisas com vocês para a gente ir para a parte final dessa nossa reflexão dessa nossa breve reflexão primeiro ponto irmãos é que Deus através do seu santo espírito capacita a igreja para a missão capacitação para a missão é toda a provisão que o espírito santo dá à igreja quando ele é derramado pelo senhor jesus cristo e ele vem para trazer a igreja o revestimento do alto para apontar na pregação do evangelho para o sacrifício que já foi feito pense que jesus cristo conquistou objetivamente todos aqueles que são seu lá na cruz as ovelhas de cristo foram compradas por precioso sangue ninguém as arrebatará da mão dele segunda característica Deus vocaciona os seus de dentro da igreja para a tarefa missionária pense na tarefa missionária como a ação da igreja local a igreja local olhando para o chamado de deus posiciona-se como uma igreja desejosa em obedecer esse chamado de deus e separa entre os seus vocacionados pessoas para atender a necessidade dos campos nós podemos ter anomalias né você vai encontrar pessoas que não sabem nem de onde vem nem para onde vai né e sem nenhuma orientação nenhum acompanhamento mas não é assim o padrão das escrituras o padrão das escrituras é que uma igreja separa os seus para que possa atender as necessidades do campo recebe relato de como está esse trabalho se posiciona diante desses relatos observa bem nós não podemos ser uma igreja só que envia recursos eu quero fazer aqui uma observação contrária a prática de muitas igrejas a igreja missionária não é aquela que só envia recursos para o campo ela precisa enviar os seus vocacionados ela precisa enviar o recurso mas ela precisa supervisionar os campos ela precisa entender o que está acontecendo ela precisa entender a teologia desse missionário que está indo para o campo ela precisa entender de que forma ele expõe as verdades do evangelho ela precisa entender quais são os passos quais são os próximos passos que serão tomados ela precisa se envolver de uma forma que ela possa tanto exortar aquele que está no campo dizendo para ele tome cuidado esse caminho parece não ser um caminho tão sólido assim como ela possa também auxiliar motivar socorrer aquele que está no campo receber cartas receber relatórios e ler nesses relatórios aquilo que deve ser redirecionado e aquilo que deve ser consolidado a igreja precisa ser proativa nessa tarefa terceira característica dessa missão a missão sempre é realizada sobre a orientação supervisão e direção do espírito a missão ela depende da supervisão do espírito santo ela depende da orientação do espírito ela depende da direção do espírito nós não podemos ir para onde queremos ir nós iremos para onde o espírito assim permitir pode ter nascido no nosso coração desejo de ir e o espírito pode permitir pode ter nascido no nosso coração desejo de ir e o espírito pode dizer não mas a missão será sempre a mesma em qualquer lugar para onde o espírito nos direcione como igreja do Deus vivo a missão sempre será proclamar o evangelho proclamar as grandezas de Deus o que não pode ser negociado o que não pode ser colocado de lado é a suficiência das escrituras como igreja nós precisamos entender que essa submissão que essa direção que essa orientação do espírito é para mostrar que os planos de Deus são realizados através da sua igreja Deus nos leva onde ele tem os propósitos dele para salvar aqueles que ele assim chamou ele estabeleceu que o meio que os vocacionados viessem a ele os chamados viessem a ele os eleitos viessem a ele fosse através da pregação do evangelho e esse evangelho vai chegar onde eles estão por isso o espírito santo nos direciona conforme ele quer ele é senhor as questões que nós falamos aqui com relação às escrituras é pensar que a missão sempre será o anúncio do evangelho irmãos deixa eu fazer uma observação aqui com relação a esse anúncio do evangelho nós não podemos nos envolver com descentralização daquilo que é central nós não podemos colocar o evangelho de lado não é verdade na igreja local é assim na missão também nós não podemos tornar o evangelho algo secundário na missão e começarmos a envolver missão com diversos outros fatores onde o evangelho não é o centro veja nós podemos realizar na missão tarefas educacionais onde o evangelho seja o centro nós podemos desenvolver trabalho social na missão mas onde o evangelho seja o centro onde o propósito é pregar as escrituras e fazer discípulos de Cristo nós não podemos tornar o evangelho um mecanismo para realizar os propósitos do nosso coração nós não somos senhores do evangelho o evangelho na pessoa de Jesus Cristo é o nosso senhor nós precisamos pregar a exclusividade de Cristo para um povo aqui realidade albanesa onde uma mentalidade totalmente distorcida acerca de Deus acerca de Cristo o mundo hoje não está se importando tanto se você prega Cristo ou não ele está incomodado é com a exclusividade desse senhor a salvação é só por Cristo ele é o único caminho não há outro e este evangelho precisa ser proclamado não pode a nossa boca se adaptar aos moldes dos nossos tempos e negligenciarmos as pessoas que estão ouvindo o evangelho pelos nossos lábios de que ela nunca irá encontrar um outro caminho o caminho é só Jesus Cristo nós precisamos na missão no apresentar o evangelho apresentar o aspecto da reconciliação pelo sangue do cordeiro nós precisamos sempre apontar para Deus o foco da missão não somos nós nós não somos o o agente principal da missão nós somos servos nós somos arautos nós somos proclamadores nós somos aqueles que estamos indo ao campo em obediência àquele que é o senhor da missão eu creio que você já tem ouvido na sua igreja durante este mês durante esta semana diversos missionários pastores que estão se ocupando em proclamar as escrituras em realidades tão distintas mas é muito provável que você esteja escutando a mesma coisa em relação à centralidade da missão nós não podemos fazer nada no campo sem as escrituras sagradas olhe por nós irmãos nós estamos envolvidos em um direcionamento do Espírito Santo queríamos estar em um lugar Deus nos envia para outro fomos para um país Deus impede as questões legais de permanecer viemos para outro mas diante de todas as circunstâncias depois vocês podem ver aí nós temos os vídeos falando sobre isso lá no no YouTube sobre como Deus fechou as portas mas em meio a tudo aquilo dias depois nós estávamos falando com uma igreja brasileira e nós falávamos assim olha como nosso coração durante de horas de espera num aeroporto a delegativa do visto nossas coisas todas presas em um país todas confinadas em um lugar a gente não podia entrar para pegar somente com o que trouxemos do Brasil documentos coisas assim pessoais estavam todas sem estar nas nossas mãos em tudo aquilo nós estávamos muito felizes o nosso coração se enchia de alegria porque nós olhávamos e dizíamos certamente é isso que Deus quer certamente é isso que o Senhor deseja de nós eu me lembro de nesses dias falar com o reverendo Amaury ali na Penha e ele disse assim olha Deus só só mostrou se havia alguma dúvida Deus só mostrou de forma direta para onde ir eu queria dizer para vocês da igreja presbiteriana de Santo André e do Parque das Nações o quão o nosso coração aprendeu a amá-los nos contatos que nós tivemos e saber que os irmãos estão conosco e que os irmãos fazem parte efetiva desse trabalho que Deus continue capacitando a liderança da igreja os pastores que Deus continue capacitando o conselho da igreja e que vocês possam continuar fazendo essa ação missionária para que outros povos sejam alcançados pelo Evangelho e que Deus os use para a glória dele na realidade brasileira na realidade além fronteira Deus os abençoe um abraço meu da Sara e das crianças fique na paz